E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui com o Shadowgun Legend, é, eu tinha parado de jogar ele porque estava meio pai, mas agora, surgiu uma atualização aí, deixa eu te contar o jogo, está muito bom, muito bom mesmo, olha lá, está até mostrando onde é que eu tenho aqui, o caminho está aqui, esse jogo aqui é um FPS só que misturado por RPG, o que é isso? O FPS não sabe o que é RPG, porque você tem que equipar o seu... Olha lá, esse aqui é o equipamento do meu, eu pus essa mochilinha lá, olha lá, olha que bruto, é, tem como você alterar a cor do equipamento, se você quiser, está vendo, com essa coisa aqui, olha lá, pintar de rosa nenhum, deixa eu ver se tem alguma peça aqui que não está pintada, acho que a minha arma não está pintada, não tem tinta nela, deixa eu ver, taca tinta nela, vai ficar rosa lá, vai ficar rosa, pode pôr uma adesiva lá, está ligado? Olha lá, viu? Eles não fazem isso agora, estou esperando sempre para uma ocasião especial para se eu arrumei melhor alguma coisa. Bom, então vamos ver o que temos aqui, aqui é o mundo onde se encontram os players, jogador aqui, você pode fazer o que, ele pode conversar, perguntar, aí você vem do jogador, tem como você do ir lá com ele também, tem como você do ir lá com ele também, jogos de guerra, masmorra, guilda, emotes, olá, conversar, completar, olá, e olá, bom, acho que eles tiraram o duelo então, parece que o duelo era aqui né, acho que é, hum, nem mais, tá, beleza, aqui, esse cara aqui ó, ele me dá lá, jogos de guerra, está vendo? Missões, receber recompensa, mas eu já tinha 4 mil de fora, beleza, não tem tanto e aqui ó, um litro, jogos de guerra, o que que tem nos jogos de guerra? Duelo 1x1, olha lá, agora tá aqui o duelo né, na verdade, 1x1, ascensão, equipe de 4, 4 contra 4, os inimigos que soltam o troféu, aqui também é PRP, no caso né, PRP, irmãos de fogo, enfim, esse aqui já é uma masmorra, esse irmãos de fogo, a arena bronze, outra masmorra, põe volta aí com outra masmorra, saindo das lâminas, outra masmorra, masmorra que também você faz com os jogadores, tá? Mais tarde eu vou fazer um vídeo, fazer uma masmorra, mas é muito louco fazer masmorra, é muito insano, 4, entra 4 negros na arena, e vem, vem um monstro, 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 os itens são, usa moeda comprada com dinheiro, de verdade, e ele decodifica alguns itens que você pega nas fases, tá? Mas não tem nenhum tipo de droga, esse aqui, o Slade, ele é entregador de missão, não é só de missão, é que entrega missão não, já peguei, já tô com todas as, agora tem que só fazer as missões, né? Na verdade, vou fazer uma pra vocês verem, e demoraram as missões, né? Esse aqui é o vendedor de, itens, de corpo, é armadura no carro, Hum, aqui até uma calça melhor, mas só pelo custo, o dinheirinho que eu não tenho. Esse aqui é o vendedor de arma, nesse ali. E não, vendedor de arma, você pode comprar e vender, vender porque dropa nas fases, né? Esse aqui é o vendedor de arma, esse aqui é o que te faz um contrato, tipo, patrocina, na verdade. Vou pegar todas as missões, né? Ele é seu patrocinador, né? O que que é o patrocínio? Vou mostrar aqui agora. Contrato de patrocínio, eu já tô com um contrato aqui, eu tô com um pau, deixa eu ver. O meu é do Rui, ó. A cada quatro horas eu vou ganhar 3 mil, 3 mil e 428 de dinheiro aí do crédito do jogo. Aí tem mais aqui, né? Quanto mais fama você tiver, os melhores parecem os contatos. Aí conta da NVIDIA também, né? Que massa. Um patrocínio, tá vendo? Aí eu desbloqueei mais uns, mas deixa eu ver. Não, não desbloquei não. 200 mil de fama, eu tô com 116 de fama. Lá em cima no topo. Tá bom pegar esse. Como é que ganha fama? Fazer missões. Aqui é um bar. Esse aqui é um hotel. Você compra uns midley down buff. Aqui é o boate, o clube, né? Demora pra eu caber. A ideia é se você travar de mim, normal, porque eu tô carregando aqui na sala, tá? Aqui é o clube, o boate, onde os caras ficam tudo aqui. Se você ficar um pouquinho de tempo aqui, você... Você consegue uns buff aí também. Já ganha um buff já aqui, já tô com buff. Essa aqui, essa manhã também entrega missão. A Sarah, acho que eu tenho missão pra ela aqui. Tem. Só um boninho mesmo. Então, aqui ó, por que risa aqui? Ah, tá pra ver vídeo pra... Tá bom. Os caras teleportam, tá ligado? Por isso que dá aquele... O cara sumiu na minha frente. Aí, oi, ó. Apareceu nesse placar de Android. The Legend As Returns, de Android. O jogo roda liso. Esse travamento é por causa do gravador, tá gente? Tô usando aqui. Pesado gravador de tela. O jogo roda liso. Funciona até no Moto G5. Easy. Aqui é um cassino. Onde você ganha dinheiro, tá? Se você for jogar lá. Caça Nike. Vai, cara. Girar, custa 100. Beleza. Ganhei. Ganhei 100 de moto. Já gosta. Já gosta. Já gosta. Beleza. Gostei demais. Assino pra você ganhar dinheiro. Aqui, ó. Assino agora aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Missões. Aqui as missões dos outros planetas, né? Aqui já completei. Infiltração. Vou fazer... Vou fazer... Vou fazer essa aqui. Não vai me dar prevenção. Só fama. Mas eu vou fazer. Vou mostrar. Agora, como é que é o... Como é que é o jogo? O modo de tiro, né? Na verdade. O FPS. Tá muito melhor esse jogo. Ah, agora tem chat de voz no jogo. Eles implantaram chat de voz quando você entra em grupo. Tem chat de voz. Conversa com os outros caras tudo. Tá sinistro o jogo. Tá muito massa. Tipo na masmorra, sabe? Não precisa de ser usado no Discord da vida, sei lá. Aí é o FPS. Tem coisa que me enfriam da tormenta. Não de novo. O monstro, né? Fique a dor. 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 Tá no tiro automático. Não é o do tiro automático. Por isso que... É só mirar e tem como você alterar. Se você quiser. Não quiser deixar com o tiro automático. Eu tô cheio de buff. Mas a função é ser altera. Aí é. O negócio de esconder é chato O NXP, vocês estão vendo? Se eu enriquei o meu teste, sei lá, não sei se... Ah, tá bom, morreu Deixo esconder, não sei lá Sei lá, sei lá, tem que ter uma cabeça, tem que ter um escuro no puto aí Tô, tá bom, vou falar aqui Vou montar aqui A lei, a lei, a lei lança as vibradinhas por causa do estilo, tá? não sei se tirar atrapalha aí, eu sei que o microfone com a PR tem, não sei o que acontece e aí, lixo e desguardo não tem diferença alguém vai falar que eu tô com um vibrador certeza que vai falar que eu tô com um vibrador então tá aí tem um código aí mas eu colo P P P P O não tá me out nem eu, tá abaixo ainda um defender um plantamento hitter não conseguiu isso não sai de baixo nem o telefone, mas deixa eu ver aí e aqui tem outras armas ó, tem uma bazuca, tem pistola infinita, eu tiro a pistola infinita não, não me paga ele é até boa hein, vai absorver ele é até boa hein, vai absorver ele tá cabesinho, nessa parada pronto, eu vou espada né O animore e o cauninho do seu piloto, out, mata mais um e completou missão. Ação da União do SG, chegando rápido e rápido para uma extracção de automóveis. Beleza. Preciso completar Masmorra É meia hora masmorra De 30 minutos a 40 minutos Preciso completar, não tem como você completar Mais rápido Masmorra, vem um chefão Um bicho gigante É muito louco masmorra Frenético, não para não Toda hora, cai monstro Os monstros doidos lá Os bichos que teleportam Os alien Vou fazer uma masmorra, eu e mais um colega meu Mais tarde, vou gravar Vai ficar grande O vídeo mas É muito louco masmorra, muito louco Tanto de Só nessa área aqui Dá um pouco de lag que tem muito player Renderizar todos os players Voltando pra Aqui, voltando pra Voltando pra cidade Eu não peguei no item Nem vi que eu tinha pegado Contrato feito Beleza Não, vou aumentar agora Deixa eu ver o que foi que eu peguei O que é isso aqui É ombros Deixa eu ver Tem como você tirar o adesivo Do item Do item Do item Que eu tirei aqui Tava com esse adesivo aqui Vou colar em outro Acabei de trocar Fica até melhor Olha lá, ficou aqui O adesivo Você pode remover o adesivo Pra você não vender O item Com o adesivo Entendeu Que não vai aumentar o preço Também Você vender com adesivo Só ficar sem Você vende aqui Vende o item 4K Valeu E pronto E é isso aí Espero que tenha gostado Da gameplay Que eu tenha explicado Um monte de coisa Eu tenho guilt Também do jogo Então valeu Falou Fui Muito obrigado